Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, 2ª edição. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado disponibiliza novo sistema para a prova de vida deste ano. As despesas com educação e as novas regras de exigência dos itens da lista de materiais escolares. As novidades do setor econômico com a reforma tributária brasileira. E veja também, fulhões agitam o início do pré-carnaval 2024, com o circuito na beira-mar. O Assembleia em Foco, 2ª edição, está começando. Por questões de segurança e proteção aos recursos públicos, todos os anos os beneficiários da Previdência Estadual precisam realizar a prova de vida, a medida necessária para combater fraudes. Desta vez, o Iprev, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, apostou em um mecanismo que pretende facilitar essa demanda, garantindo atendimento totalmente online. A partir deste ano, aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão podem fazer a prova de vida pela internet. A novidade agradou a Solange, aposentada do Iprev. Eu achei muito interessante. Todos nós, aposentados, temos que fazer a prova de vida no mês do aniversário. Eu fiz a minha, então é muito prático. Todos nós temos acesso ao celular, fazendo o conforto da nossa casa. Então, fiquem atentos para o mês de aniversário de cada um, para não correr o risco de ser bloqueado o pagamento. Então, é muito interessante essa nova versão do governo, muito prática. Parabéns. O procedimento é obrigatório, deve ser realizado a cada ano no aniversário do beneficiário, e agora pode ser realizado de forma online, a partir do reconhecimento facial, via a plataforma www.gov.br ou pelo link provadevida.iprev.ma.gov.br. A comprovação de vida é importante para a continuidade do pagamento do benefício. É uma obrigação que a lei nos traz e que nós, como órgão gestor da Previdência, precisamos fazê-la com uma periodicidade que hoje é anual. Então, no mês do aniversário do beneficiário, ele acessa o aplicativo gov.br ou o site do Iprev e faz a sua comprovação de vida. A prova de vida do beneficiário evita fraudes e garante a continuidade do pagamento. E além da plataforma, pode ser feita pelo celular. Para baixar, basta baixar o aplicativo gov.br disponível nas lojas Android ou iOS. Baixou o aplicativo gov.br, coloca a sua senha e seu ID, o seu usuário, a qual ele vai entrar nesse aplicativo e vai aparecer a funcionalidade prova de vida. Ele clica aqui na prova de vida, vai obter a afirmação que o governo do Estado do Maranhão está solicitando a prova de vida dele. clica novamente no botão autorizar, ele autoriza, e aí ele vai para um local de ambiente claro, a qual não tem tanta incidência de luz, não usando nem boné, nem óculos, para que ele possa fazer o reconhecimento facial. Fazendo o reconhecimento facial, na mesma hora, é realizada a prova de vida, vai aparecer uma funcionalidade autorizada. Pronto, está realizada a prova de vida com sucesso. O calendário nacional de vacinação inclui a vacina contra a Covid-19 para crianças a partir dos seis meses até os cinco anos de idade. Mais detalhes, com a repórter Carla Bianca. Segundo o Ministério da Saúde, a partir de agora, o calendário nacional conta com a vacinação contra a Covid-19 para crianças de seis meses a cinco anos. Aquelas com cinco anos de idade ou mais pertencentes a grupos prioritários passarão a receber uma dose anual ou semestral contra o vírus. A aplicação será feita mesmo sem levar em conta o número de doses prévias recebidas. A estratégia contempla também as pessoas com mais de cinco anos que estão fora de grupos prioritários e que não foram vacinadas ou receberam uma dose do imunizante. Ainda segundo o Ministério da Saúde, as crianças que já receberam três doses de vacinas não precisam de doses adicionais. Em São Luís, a vacina pode ser encontrada nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, no São Luís Shopping, de terça a sábado, das dez da manhã às quatro da tarde e aos sábados, nas unidades saúde na hora, das oito da manhã ao meio-dia. Carla Bianca, para a TV Assembleia. 2024 começou prometendo mudanças, algumas delas para o setor da economia. Após décadas de discussões em torno da tão falada reforma tributária, a matéria foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado. Com isso, já existe uma expectativa de impactos na vida dos brasileiros neste ano. 2024 começou com muitas novidades na economia. Para algumas delas, as expectativas são boas. a exemplo da reforma tributária sobre o consumo, que passa a valer a partir de março e promete simplificar os impostos de itens da cesta básica. Já para os velhos conhecidos dos brasileiros, as novidades não agradaram tanto. São os aumentos que passaram a valer desde o primeiro dia do ano. Um deles afeta diretamente o trabalho do Francisco. Caminhoneiro há 20 anos, ele sabe que o aumento no valor do diesel impacta na cobrança do frete, que acaba sendo repassado para o consumidor final. No primeiro momento, existe uma perda do lucro, porque a gente não pode só repassar para o contratante esses aumentos. aumentos. A gente tem que dividir. Passa um pouco e fica com um pouco. Então, existe uma perda. É um malabarismo de todo dia. A gente tem que dar um jeito de arcar com esse prejuízo. Na Leda, 20 anos, a Bernadette já trabalhou na informalidade. Atualmente, ela é microempreendedora individual e apesar da montagem de pagar menos impostos, ela explica que a receita principal do dia a dia é usar estratégias para não aumentar o valor do cafezinho e dos bolos, bastante apreciados pela clientela da Praça Deodoro, no centro da capital Maranhense. Olha, o preço do gás realmente está bem salgadinho, né? E eu gasto bastante. Mas sempre tem, assim, uma forma, assim, da gente fazer as coisas, né? Para ir ajeitando. Como os meus bolos não gastam muito gás porque eu trabalho muito com pano, né? Gasta pouco gás, eu vou driblando, né? Os aumentos. Não está fácil mesmo, mas há sempre a expectativa de dias melhores, esperando que as novas medidas econômicas aliviem o bolso do consumidor, ainda mais para quem está começando uma vida nova. Tenta fazer o máximo, A gente, às vezes, faz algo a mais, né? A gente tem que fazer algo a mais para poder conseguir o que a gente realmente quer, né? Comprar as coisas, comprar as nossas coisas, fazer nossas compras, essas coisas. Mas, felizmente, nem só de aumento gira a economia. Tem boa notícia também. A partir de agora, as cobranças dos juros, do cartão de crédito, rotativo, não poderão exceder o valor original da dívida. Ou seja, aqueles juros abusivos que chegavam até 400% do valor original foram limitados. Os juros ainda são altos? São sim, mas é um avanço que passa a valer esse ano para as dívidas contraídas a partir de janeiro. E, por exemplo, se você deve 100 reais no cartão de crédito rotativo, o máximo que o banco vai poder te cobrar é 200 reais. E, no meio disso tudo, ainda veio o reajuste do salário mínimo. Esse reajuste, automaticamente, as prestações de serviços serão reajustadas com base nesse aumento do salário mínimo. E outras situações, também, em 2024, a tributação que vai surgir novamente nos combustíveis, no gás, que vai aumentar com isso o preço desses itens, também vai pesar no bolso. Então, é o reajuste de um lado, aumentando o salário mínimo e reajuste do outro, aumentando também a tributação em bens essenciais como os bens energéticos. A dica é manter o equilíbrio. Veja no próximo bloco as despesas com materiais escolares e as regras para as exigências feitas pelas instituições de ensino. E veja também milhares de brincantes animam a Avenida Beira Mar na programação do pré-carnaval do governo do Estado. A que você acompanha logo após o intervalo. janeiro acaba sendo um mês temido por conta das despesas de início de ano. Que é quando pais, mães e responsáveis precisam se preparar, por exemplo, para compromissos escolares. No Maranhão, livrarias e papelarias já registram aumento de demandas. Nessa hora, toda economia é importante e também é indispensável ficar atento às regras estabelecidas pelos órgãos de proteção ao consumidor. Nas papelarias, o que não faltam são opções. Os pais têm ao seu dispor uma variedade muito grande dos produtos necessários para o filho ou a filha que vai entrar em mais um ano letivo. A Cris Lane já tinha quase tudo separado do material necessário para a filha. Já estou comprando aqui o da minha, que já vai iniciar as aulas agora no final do mês. E eu sempre faço pesquisas, né? Eu compro aqui também até porque eu moro aqui perto e acho tudo e o preço. Nesta papelaria, o movimento de clientes tem aumentado nos últimos dias. O cliente nem precisa estar lá para fazer o orçamento. Basta enviar a lista que os funcionários da empresa fazem o levantamento prévio. Durante esse período chamado de volta às aulas, o movimento cresce bastante, chegamos, digamos, chega quase a triplicar em função do período escolar, que tem que fornecer todos os materiais para o ano letivo, etc. E a gente, durante esse período, procura, digamos, ter um leque de opções para o cliente de forma que você sempre tem uma opção mais barata, uma impressão a preço médio e uma opção de um produto mais de qualidade para atender as diversas faixas de cliente. Mas com as novas regras para a formação da lista de material escolar, é importante que os pais ou responsáveis pelo aluno estejam atentos. O PROCON lançou uma portaria com orientações sobre a compra de materiais, matrícula e rematrícula de alunos e a aquisição de uniforme escolar. No que diz respeito a matrículas e rematrículas, as escolas não podem impedir que alunos inadimplentes sejam matriculados em outra instituição. Isso ocorre normalmente quando a escola onde o aluno estudava se recusa a liberar documentos necessários para matrícula na futura escola. Sobre os uniformes, se não houver uma marca registrada, ela não pode limitar a compra ao próprio estabelecimento ou fornecedor que foi contratado por ela. Já no que se refere ao material escolar, existe uma gama de recomendações. As principais tratam sobre a proibição de fornecedores de marcas específicas, com exceção de livros e aportilas. A escola não pode determinar, por exemplo, a marca do lápis que o aluno deve usar. Também é vedada a exigência de material de consumo coletivo, como copos descartáveis, papel higiênico, pincéis para quadro branco, sacos plásticos, entre tantos outros itens. A portaria completa pode ser acessada no site do Procon Maranhão. O Maranhão editou uma portaria, que é a portaria 174, que está disponível no site do Procon Maranhão. É onde a gente reúne toda a legislação federal, estadual, que tange a questão das escolas, da relação de consumo das escolas. E alguns pais, pais e mães, ainda têm muitas dúvidas nesse período de rematrícula e de iniciação do dia a dia escolar. Justamente, a portaria vem para sanar essas dúvidas, porque lá a gente consegue reunir tudo o que está abrangendo de direitos nessa relação de consumo. Os abusos podem ser denunciados ao Procon através do site aplicativo Viva Procon ou em uma das unidades do órgão. E hoje tem Dentro da Área com Gregório Dantas com os destaques do esporte maranhense. Boa noite, Greg. Ismael, tudo bem? Boa noite, meu amigo. E olha, logo mais às 8 da noite aqui no programa Dentro da Área, nós vamos mostrar uma entrevista exclusiva com o Eurico Pacífico, que é presidente da Federação Maranhense de Beach Soccer e também vamos mostrar uma matéria sobre a eliminação do Sampaio Correia na pré-Copa do Nordeste para a equipe do Portuguai de Mossoró. Uma vergonha, o Moco também foi eliminado, rapaz, lá em Juazeiro da Bahia diante da equipe da Juazeirense nos pênaltis. E olha, não está nada bom para o futebol maranhense. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, também péssimos resultados. O Sampaio cedeu um empate para o ABC e se complicou muito em termos de classificação para a próxima fase. E a equipe do Timor, meus amigos, pegou de 7 a 0 do Isca Brasil, rapaz, e está praticamente eliminada da competição. Portanto, é logo mais às 8 da noite do Dentro da Área aqui na tela da sua TV Assembleia. Até lá. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira. Ananda Fontenelle traz a previsão para a gente. Boa noite, Ananda. Boa noite. Boa noite a você que está em casa. Vamos à previsão do tempo para a terça-feira. Amanhã, na capital, a previsão é de possibilidade de uma chuva isolada à noite, que o tempo deve ficar firme e os termômetros variam entre 25 e chega até os 32 graus. Já na cidade de Santo Amaro, aqui pertinho da capital, a previsão lá é de sol entre nuvens e à noite o tempo deve ficar aberto sem possibilidade de chuva. A mínima é de 23 e a máxima pode chegar até os 32 graus. Na cidade de São Mateus, o dia deve amanhecer com o tempo nublado e tem previsão de uma chuva rápida lá na região. Os termômetros marcam a mínima de 23 e a máxima chega a 36 graus. Boa semana para todo mundo e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Finalmente chegou um dos períodos mais esperados do ano para quem gosta de curtir uma boa brincadeira pelas ruas e avenidas de São Luís. O governo do Maranhão deu o pontapé inicial no Carnaval 2024. O palco, nada mais, nada menos que a Avenida Beira Mar, que foi ocupada durante o fim de semana por brincantes e atrações culturais para todos os gostos. Ritmos contagiantes, fantasias com cores vibrantes, blocos tradicionais e escolas de samba, além de muita animação, marcaram a abertura do pré-carnaval da Beira Mar, organizado pelo governo do estado do Maranhão. Uma grande infraestrutura foi montada para receber os foliões com policiamento. Quem estava por lá aprovou. Top! Recomendo para todo mundo vir aqui apresentar, vir para formar todo mundo aqui na estádio de visita. Que mais top, top! Lugar lindo, lindo, lindo! São Luísio está de parabéns. Eu vim visitar o meu filho e passar o carnaval aqui. E a cidade está de parabéns. Maravilhoso! Eu amo o bloco tradicional. Eu sou do São João, mas o carnaval também é minha paixão. E eu estou aqui aproveitando as férias e as prévias de carnaval com os apaixonados. Até chegar o período oficial do carnaval, os finais de semana da ilha serão de muita folia e valorização da cultura popular. Aqui do meu lado está o Diego Santos. Ele é diretor do bloco tradicional Os Apaixonados com a expectativa para o carnaval deste ano. As nossas expectativas são as melhores possíveis, né? Estamos nos sentindo muito honrados com estar abrindo a participação, abrindo o carnaval oficial do Estado Maranhão. E para a gente é isso. Há 15 anos fazendo história. Isso é bloco tradicional, é bloco dos apaixonados. Senhora dona da casa que no ano passado foi bom, mas esse ano a gente está querendo que seja melhor ainda. Segundo o secretário da Cultura, serão muitas atrações locais e nacionais para levar entretenimento para a população. Serão cinco finais de semana de pré-carnaval aqui na Beira-Mar aos sábados, domingo lá na litorânea. Muita alegria, muita diversão, muita cultura, muita segurança, qualidade para toda a população maranhense, para todos os turistas que estão no Maranhão para participar desse grande carnaval. E claro, o Carnaval 2024 serão em dois circuitos aqui na Beira-Mar e lá na litorânea, como ano passado, sucesso de público. E com muita segurança, mais uma vez, esse é um ponto forte do governo do estado do Maranhão, trabalhando para a gente fazer o melhor carnaval possível em 2024. Entre as atrações nacionais anunciadas estão o pernambucano Geraldo Azevedo, a dupla sertaneja Matheus e Cauã, a banda Chiclete com Banana e a cantora baiana Claudinha Leite. A magia prévia da folia é um convite para embarcar na alegria e diversão, onde cada folião é um protagonista, transformando as prévias em um espetáculo único. E a gente fica por aqui, para você uma boa noite e excelente início de semana. E aí e aí e aí